Meu querido, você já reparou como algumas pessoas hoje em dia ficam tão chateadas quando não recebem um elogio? Pois é, meu irmão. Nesse vídeo aqui, a gente vai ver uma situação curiosa. O brother, ele simplesmente tá falando com a esposa dele ali no telefone, né? E ele simplesmente expressa uma opinião dele ali, né? Numa boa. E mesmo as digníssimas que estão ali do lado simplesmente levam pro pessoal uma parada que não tem nada a ver. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso com todo o respeito, né, rapaziada? Se liga. E ela é muito ciumenta. E a gente não tem nada a ver se ela é insegura. O problema é de vocês. Ah, mas é porque por onde eu estou, eu tenho que dizer que não tem m**** bonita, entendeu? Mas como assim? Só um minutinho, só um minutinho. Uns gato véio que tá falando aqui. Só tem gato véio, tô dizendo. Deixa de ser ciumenta, rapaz. Só um minuto, só um minuto. Só um instantinho, só um instantinho. Eu vou desligar o telefone aqui, só um minutinho. Não tem, só tem baranga. E ela é o quê? E ela é o quê? E ela é ciumenta, deixa eu ligar aqui. Oi, gente. E ela é o quê? Mas ela é bonita, ela é o quê? É porque ela é ciumenta. Eu sei, mas ela tem que se tratar, ela tem que se tratar. Não existe, ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Tu não tá entendendo? Tô entendendo, mas aonde eu tô, eu tenho que dizer que não tem m**** bonita, entendeu? Ah, eu entendi, tá certo. Eu posso bater uma foto de vocês pra mandar pra ela? Com filtro, com filtro, com filtro. Posso, posso? É só pra dizer que não tem m**** bonita. Tá de brincadeira, né, meu irmão? Bom, as digníssimas caíram aí na pegadinha do brother, né? Agora, velho, é sério isso? Parece que hoje em dia, se você não fala pra uma digníssima, que ela é, enfim, a maior rebeldade do mundo pronto, né? Já começa a olhar torto, a cara ali já fica amarrada, né? E a gente vê uma cena dessa aí, né, brother? O cara foi ali, sentou ao lado das digníssimas, né? E ele simplesmente falou que, ah, não tem nenhuma bonita aqui. E o que acontece, meu irmão, virou um drama parada. As digníssimas ali levaram isso no pessoal, sei lá porquê, já começou a cutucar o cara, querer argumentar, bater boca. Mas vamos falar a verdade aqui, brother. A gente precisa mesmo ficar dizendo que todas são lindas e tal? Velho, sei lá, não faz sentido pra mim isso. E pra piorar, né? Vocês viram que na hora, velho, essa foi impagável. Vocês viram que na hora que o cara perguntou se ele podia tirar uma foto pra mandar, a digníssima já foi falando que tinha que tirar com filtro, né? Ué, afinal de contas, se são beldades, né? Por que que precisa de filtro? Então vamos lá, meu irmão. Primeiro, a gente tem que reconhecer uma coisa. Algumas digníssimas aí estão condicionadas a achar que todo cara tem que achá-las incríveis, assim, perfeitas, é, beldades e tal, né? Deusas enviadas à terra pra serem adoradas, assim. Mas quem foi que falou isso, brother? Quem colocou isso na cabeça das pessoas aí? Que é obrigação de todo cara achar que é uma deusa na terra. Cada um tem seu gosto, brother. Cada um tem o seu critério. Nem todo mundo vai achar todo mundo bonito. Isso daí é normal. E por falar em bonito, meu querido, você já pensou em dar um upgrade aí na sua autoestima, cuidando da sua aparência? Na clínica estética InnovaFi, você tem o melhor pra cuidar do seu rosto e do seu corpo, meu irmão. Você pode começar ali com uma limpeza de pele, melhorando a saúde e o aspecto da sua pele e do rosto. Você quer diminuir as rugas e linha de expressão? Você pode mandar aí um Botox pra você ficar com aquele visual mais jovem, né? Eu mesmo, tiozão, já tô marcando a minha sessão. E se você quer ajustar alguma imperfeição aí no seu rosto, você pode fazer uma harmonização facial, né, brother? E se você chegar na InnovaFi e falar que você veio do meu canal, meu irmão, você ainda vai ganhar 10% de desconto. Então, aproveita essa oportunidade agora. Mas voltando aqui, rapaziada, as digníssimas, elas simplesmente levam isso no pessoal, brother. Isso, pra mim, é um sinal claro de egocentrismo, velho. Só porque o cara não achou as pessoas ali bonitas, isso quer dizer que ele tá falando algo sobre autoestima delas? Que ele tá menosprezando, desmoralizando? Óbvio que não, cara. Quem se preocupa com esse tipo de coisa mesmo tá mais preocupado, assim, com o próprio ego do que com a realidade. Porque, por exemplo, eu. Se alguém, quer dizer, se alguém todo dia, velho, seja aqui no YouTube ou, sei lá, no Insta, todo dia tem gente me chamando disso e daquilo, que eu sou feio, que eu sou horroroso, velho. Eu não tô nem aí pra isso, brother. Eu acho engraçado essas paradas. Tem uma galera que acha que me falando isso que eu vou ficar pra baixo ou coisa do tipo. Eu tô preparado pra lidar com a minha realidade. Só que a gente vê que algumas digníssimas aí, meu irmão, passam o dia se olhando no espelho, se endeusando e todo mundo tem que ter a mesma opinião que elas, né? E aí quando alguém fala o contrário, meu irmão, fica essa birra aí, o bagulho infantil, velho. E como eu falei, o mais engraçado aqui, a pérola, foi a história do filtro. O cara pergunta, né, se pode mandar uma foto pra esposa. E o que que a digníssima, ela responde. Ai, pode mais com filtro, né? Meu irmão, filtro, brother. As digníssimas hoje em dia, elas são tão dependentes disso que a gente, meu irmão, às vezes você nem sabe como que a pessoa é de verdade. Por isso que eu até falo pra vocês que é bem melhor você conhecer uma digníssima ao vivo do que pelo Instagram ou algum aplicativo de relacionamento. Meu irmão, claramente o Insta virou uma fábrica de ego inflado, brother. Onde a realidade tá, assim, em segundo plano. É como se elas só quisessem se apresentar com um filtro ali pra dar aquela leve, aquela leve ajustada ali, né? Então, no final das contas, brother, pelo menos algumas digníssimas aí sabem que precisa de um truque ali, pá, pra se sentir melhor, né? Então, a questão aqui é simples, meu irmão. Essas pessoas, elas precisam parar de depender de validação externa. Se você precisar que todo mundo diga que você é ai linda o tempo todo, talvez a questão não seja com os outros, mas sim com você, né? E o fato de um cara não achar a digníssima ou uma beldade não deveria ser um motivo pra uma crise existencial, tá ligado? Você não vai agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo. Então, fica a dica aí até pra você, meu irmão. Não fique ofendido, entendeu? Se alguém aí não te achar o cara mais paquito, o mais boa pinta ali do mundo, talvez o problema não seja com a pessoa, entendeu? Fica tranquilo aí, não leva no pessoal. Para de achar que todo mundo tem obrigação de te achar bonitão, entendeu? E principalmente, né, pra digníssimas aí, vamos parar com essa dependência de filtro, né? Porque no final do dia, a realidade vai bater na porta, né, minhas queridas? E aí vai fazer o quê, né? Dito isso, meu querido, obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, deixa aquele like aí, comenta a sua opinião. E claro, né, meu irmão, me segue pra você ser um homem sagaz. Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e fui.